O troca passes consegue sair pelo lado direito com Marcos Vinicius, boa tabela, João Paulo já faz a ligação com o Igor, cruzamento rasteiro, olha o gol, dá o mesmo salvo, olha só para o Havaí, tenta de novo, salva o América mais uma vez, vem o chute de longe, gol do Havaí, na primeira tentativa, olho nessa linha de impedimento, o ataque do Havaí chegando no primeiro chute, o Dalberson salvou, no segundo o Ricardo Silva bloqueou, depois vem uma pancada de longe, de longe, que chutaço, aparentemente a posição é legal, não houve impedimento, confirmado o gol do Havaí, Havaí agora com 24 pontos, e vem o América, um cruzamento, a cabeçada, defesaça do César, formada nas últimas temporadas, Moisés, bola levantada para o Juninho, escorou de cabeça, a chance do Fabinho, bateu para fora, escanteio para o América, bola levantada na área, Brenner escora de cabeça, olha a cabeçada, a bola sobra ainda viva, bateu, arrebatida, e depois a bola fica nas mãos do César. Ricardo Silva, e agora o Matheus Henrique. O América avança o passe, boa bola para o Brenner, pênalti! Para o Coelho, Juninho disputa a bola, e na sequência o Jonathan Costa tem o toque com o Brenner. Brenner contra César, o atacante do América suspira, olha fixamente para o gol, vai para a bola Brenner, calmamente bateu no canto, gol do América! E aproveita, com o pênalti bem batido, com frieza, caminhando para a bola! Bom passe, boa bola para o Garcês, faz o passe no meio, para o João Paulo, na área, o desvio da Alberson! Duelo que vale a liderança, e ainda tem jogo, avança o Havaí, tenta o chute de longe, a bola passa perto do gol, e teve desvio! 49 minutos, agora o América se fecha, o Havaí vem, pelo lado direito, marca o início do cruzamento rasteiro, olha a chance do gol! A bola desvinha e sai pela linha de fundo! A bola desvinha e sai pela linha de fundo!